O Rede Verdade já está começando nessa véspera de São João, sexta-feira, 23 de junho. E o tema, obviamente, é política, São João, cultura de João Pessoa e da Paraíba. Hoje, o Rede Verdade está recebendo o diretor da Fundação Cultural de João Pessoa, a Funjop, o Marcos Alves, que já está conosco aqui em nossos estúdios. Marcos, muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que fazem aqui a equipe da Arapuã. Marcos, para começar, João Pessoa, muitos não sabem, mas a capital da Paraíba tem São João, muito São João, muito forró, assim como outras cidades importantes do nosso estado, como Campina Grande. São João de João Pessoa, que começou ontem. Qual o balanço que você faz desse início de evento? Na verdade, Felipe, João Pessoa tem um São João muito forte. E o nosso São João começou, na verdade, no dia 12 de junho, quando a gente abriu o Festival Estadual e o Festival Municipal de Quadrilhas Juninas. Este ano, nós fizemos dois grandes festivais de quadrilhas juninas em João Pessoa, lá na Arena do Almeidão, onde a gente construiu um espaço exclusivamente para os quadrilheiros. E foi um sucesso de público, foi um sucesso de presença e de capacidade criativa das nossas quadrilhas juninas. Nós tivemos noites, por exemplo, que o público variava entre 8 a 10 mil pessoas. Tivemos aqui 50 quadrilhas juninas. As melhores quadrilhas juninas do estado da Paraíba passaram por João Pessoa nesses 12 dias. E agora a gente abriu ontem um ciclo de festas, de shows, no Parque Solano Lucena, que é um outro momento do nosso São João. Mas a gente vem intensamente no São João já há 15 dias. São João Multicultural. Por que a escolha desse nome para as festas juninas da capital da Paraíba? Por que Multicultural? Felipe, a gente tem a certeza e a consciência de que João Pessoa, enquanto capital, tem um comportamento e tem níveis de organização social e artística completamente diferente de outras cidades. Então, nós trabalhamos a ideia da multiplicidade cultural por conta disso, da diversidade das culturas. Veja que eu falava das quadrilhas juninas, que são culturas de origem popular. Ao mesmo tempo, você tem nos shows, a gente conseguiu reunir, por exemplo, em uma só noite, Eliane, que é a rainha, considerada a rainha do forró, forró das antigas. A gente botou no mesmo palco, Luca Béis, Daniese Santiago. Então, a gente tem essa capacidade de integrar gerações e integrar também estilos culturais diversos numa só festa. Isso é bom para o público, isso é bom para a cidade, porque você garante essa variedade de estilos, essa diversidade de culturas. Existe um debate muito forte, né? Você deve ter acompanhado e está acompanhando sobre o São João, que acontece no Nordeste, entre os estilos musicais, forró, sertanejo. Qual o estilo que deve imperar, digamos assim, no São João? Em relação a esses critérios, como são definidos no São João de João Pessoa? Quem participa dessa escolha? O público é o alvo principal, certamente. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre como são as seleções aí das atrações do São João da Capital. Olha, Felipe, a gente define uma programação de uma festa massiva em cima de muitos elementos. De orçamento, de custos, de investimentos que você vai fazer. Em cima também das possibilidades das agendas de cada artista, né? Mas, sobretudo, a partir desse recorte conceitual. Se nós temos um conceito de que nós vamos valorizar diversas culturas, nós temos que trabalhar por isso, né? Nós temos que incluir na mesma programação estilos musicais diferentes e, inclusive, com contribuições geracionais diferentes. Isso é muito significativo para a gente também, certo? Então, esse debate que você se refere é um debate necessário, é um debate que tem que ser feito. E não pode ser feito apenas no próprio período de São João. Ele tem que ser constante. Qual é o lugar e o valor das festas juninas na cultura paraibana e na cultura nacional? Quer dizer, como se dá a relação entre os forrozeiros, os clássicos do forró e as novas variações estilísticas que começam a aparecer a partir da indústria da cultura? Tudo isso precisa ser pensado. E eu acho que o debate é saudável. Agora, o que não pode é as pessoas trabalhar de forma emocional e desqualificar, digamos assim, alguns tipos de artistas. No nosso caso de João Pessoa, esse problema a gente não enfrenta. A gente valoriza todos eles. Em relação ao público, há um retorno, de fato, as pessoas estão reconhecendo o valor do São João de João Pessoa. A capital que está ali entre cidades que tem um São João já tradicional, como Campina Grande, que eu já citei, Caruaru, que fazem as maiores festas juninas. O público tem correspondido a essa programação preparada pela prefeitura da capital com essa diversidade colocada, inclusive, no nome São João Multicultural? O público tem respondido de maneira muito efetiva e, eu diria, afetiva com os nossos artistas. Para você ter uma ideia, ontem, na abertura, tivemos chuvas em João Pessoa. Mesmo assim, o público que foi no show da Eliane era gigante. Depois, o público continuou no show do Luca Béz e continuou no show da Daniela Santiago. Quer dizer, nós tivemos uma noite repleta de festas e de presença massiva do público, o público encantado com os nossos artistas. Então, o público responde e responde super bem a toda a nossa programação cultural. Tem sido assim no São João, na Festa das Neves, tem sido assim nas nossas comemorações de Natal, quando a gente coloca, por exemplo, a Companhia Municipal de Dança e a Orquestra Sinfônica Municipal para se apresentar na Lagoa. E foi assim também no nosso último carnaval. Vocês presenciaram, a imprensa presenciou a força e a vitalidade que tem o nosso carnaval de João Pessoa. Então, tem sido muito gratificante poder contar com esse balizamento e com esse apoio do nosso público. João Pessoa hoje, Felipe, tem 804 mil habitantes. Não é mais uma pequena cidade ou uma cidade média. Está variando para chegar a um milhão de habitantes. É evidentemente que aí você tem gostos muito variados no meio da sociedade e da população. E a resposta aparece nos shows. Em relação aos custos da festa, João Pessoa, que está chegando a um milhão de habitantes, como você se referiu aí, faz também uma festa familiar, mas que também vai se tornando grande ao longo dos anos. Qual o custo para a realização do São João Multicultural? Olha, Felipe, a gente tem, tanto eu como o prefeito Cícero Luceno, nós temos um cuidado e uma responsabilidade com o nosso orçamento e com o investimento que a gente faz. Então, a gente não faz uma festa de São João, por exemplo, que investe milhões na contratação de artistas milionários. A gente prefere trabalhar na perspectiva de um artista médio, que garanta uma festa boa, uma festa forte, mas sem necessitar que a Prefeitura de João Pessoa tire do seu orçamento 500, 600 mil para pagar um cachê de um artista. A gente não faz isso. Porque a gente entende que a cultura é importante, mas também existem outros fatores e outros setores que precisam também de investimento da Prefeitura de João Pessoa. Então, o nosso São João é um São João forte, é um São João mediano. A gente investe aí, em média, 1 milhão e 300 mil reais no nosso São João. Dá para fazer um São João bacana, bonito, com estrutura muito boa, certo? E com artistas que variam de cachês entre 25 mil a 100 mil reais, 120 mil reais, sem nenhum problema. Então, o resultado é esse, sim. Mas eu não gosto, por exemplo, de comparar o São João de João Pessoa com outras cidades. Porque eu acho que cada cidade e cada sociedade se organiza do seu jeito, do seu modo. Quer dizer, o modelo de festa que nós optamos aqui não tem que ser copiado por outras. Assim como nós não precisamos copiar o modelo de festa de outras cidades. Vamos arranjando a nossa melhor maneira de fazer uma festa de São João forte, bonita, e que revela a potência dos nossos artistas e a presença do nosso público. Você concorda com a ideia de que esse São João, que está se consolidando em João Pessoa, ele está se tornando um São João familiar para acolher aquele forrozeiro, por exemplo, digamos assim, que não quer ir para Campina Grande, que não quer ir para Caruaru, que não quer ir para aquelas grandes movimentações, mas que quer ao mesmo tempo sentir o clima do São João sem sair da capital? Então, isso tem a ver com o que eu falava antes, sim. O tamanho e a densidade populacional da cidade de João Pessoa, né? Você tem hoje 800 mil habitantes na cidade de João Pessoa. É evidentemente que uma cidade não se esvazia por conta de uma festa. E fica muita gente em João Pessoa. Muita gente que tem compromissos de trabalho, tem compromissos da sua própria vida, tem dificuldades financeiras para bancar uma viagem. E tem os turistas que chegam à cidade também nesse período. Então, nós temos que ter uma programação que atrai e mantém essas pessoas na cidade. O nosso São João, as nossas festas públicas têm uma característica. Todas elas têm um perfil muito familiar. A gente viu isso o ano passado no nosso São João. E a gente está vendo isso novamente neste ano no São João. Mas a gente também viu na festa das neves. A gente viu no Carnaval e no Natal, nesses grandes momentos de festas públicas e massivas em João Pessoa, o perfil é majoritariamente um perfil de famílias. Então, por exemplo, no Parque Solão de Lucena, nós temos lá os palcos armados, nós temos uma área de alimentação. É, para quem está nos acompanhando agora, eu queria que você falasse justamente isso. Qual é a estrutura que está preparada lá no Parque Solão de Lucena? O que as pessoas que vão até lá podem acompanhar, podem ver, ouvir? O que tem lá? Então, a gente tem o palco dos shows. Nós temos uma área de alimentação e de comércio de bebidas e alimentos, que a Sedub monta junto com os comerciantes ambulantes da cidade. Você tem um parque de diversões, que foi montado lá também para esse período. Então, isso tudo facilita que os pais, as mães, levem seus filhos para a diversão no período da tarde. Já fica um pouco mais até os shows. E aí, em determinado momento, o público se altera, o público se modifica. Aí vão as pessoas que vão apenas para o show. Mas você tem esse conjunto de brinquedos e brincadeiras que atrai as famílias. Isso é um fator importante, porque aí as pessoas podem se divertir com suas famílias, seus filhos e tudo mais, e podem depois ainda garantir a presença no show. E agora eu queria que você falasse um pouquinho mais da programação. O evento que começou ontem, essa parte dos shows ali no Parque Solão de Lucena. O que aconteceu ontem? O que está previsto para hoje, para amanhã, para esse fim de semana? A gente tem shows até domingo. Na média, três shows por noite. Vicente Neri, por exemplo, é um dos artistas que se apresentam hoje. Nós vamos ter Banda Encantos também. Nós vamos ter Cavalo de Pau. Nós vamos ter Verinho Lima. Então, a gente tem essa variedade estilística e cultural. Então, isso é a marca do nosso São João. Os horários? A gente começa sempre a partir das 19 horas. E o nosso compromisso é terminar os shows sempre às duas horas da manhã. Às vezes, até 20 minutos antes. Por que esse compromisso? Nós temos um planejamento estratégico junto com a Polícia Militar do Estado da Paraíba, Corpo de Bombeiros, as Forças de Segurança, a Guarda Municipal de João Pessoa, Secretaria de Saúde Municipal, CEDURB, ENLOU, CEINFRA. E essas estruturas, essas instituições, elas precisam se dedicar a um conjunto grande de ações na cidade. Então, a gente se comprometeu com a Polícia Militar, com o Ministério Público, de acabar a festa até duas horas da manhã. E isso tem sido feito. Isso é uma coisa importante. Nós temos em todas as nossas festas públicas, a gente prima por começar no horário e terminar no horário, sem nenhum grande atraso. A questão da segurança pública, quem for acompanhar o São João Pessoa, pode ter certeza, pode ter a segurança de levar o filho, a filha, a família, é de que lá vai ter segurança, que não vai acontecer nenhuma intercorrência. Qual o balanço que você faz também em relação a esse tema? Nós temos a responsabilidade e a tranquilidade de dizer que o nosso São João é sossegado. São João sossegado. É, do ponto de vista da segurança pública. Exatamente por isso. Porque veja, Felipe, quando eu e o prefeito Cícero anunciamos, há uns 35, 40 dias atrás, a programação de São João, nós imediatamente fizemos reuniões com a Polícia Militar da Paraíba, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, todos os órgãos de segurança que fazem esse planejamento estratégico de uma segurança. Isso foi assim este ano, mas foi assim o ano passado também, foi assim no Natal, no Carnaval, no Réveillon. A Polícia Militar da Paraíba tem nos dado um apoio essencial, junto com a Guarda Municipal, para a tranquilidade das nossas festas públicas. Ano passado, nós não tivemos nenhum incidente no nosso São João. Perceba, nós reunimos durante quatro dias uma massa de pessoas, um público em torno de 30 a 60 mil pessoas e não tivemos grandes acidentes policiais nem problemas de segurança. Este ano se repete. Se repetiu no Festival de Quadrilhas Juninas e se repete também no São João. Ontem, eu conversei com o Comandante Sousa Neto e ele dizia exatamente isso para mim, a tranquilidade que tem sido o nosso São João e as nossas festas públicas, graças a essa parceria que a gente monta antecipadamente. É tudo bem planejado. A Polícia Militar, o Comando, me informa, que me informou ontem, por exemplo, que destinou ao Parto São Luizense entre 100 e 150 homens profissionais de segurança para garantir esse aparato de segurança lá. Não só no Parque São Luizense, mas no entorno também. Ainda tem a presença da Guarda Civil Municipal de João Pessoa. Tudo isso nos ajuda a tranquilizar a população que pode ir sim brincar o São João e vai ter lá um aparato de segurança forte e um São João tranquilo e sossegado, como eu disse antes. Excelente. E além do São João, é claro que a gente vai tratar muito desse assunto, como a gente já tem feito, mas além do São João, quando passar esse período de festas juninas, o que vem pela frente no calendário da cultura de João Pessoa, que está sendo preparado para o Pessoa, já que João Pessoa, de fato, tem se tornado a capital, um celeiro da cultura nordestina, de fato, com atração de turistas em todo o país, de investimentos, o que se pode esperar no calendário da cultura de João Pessoa? Pode esperar muita coisa. Primeiro que a gente não... Na FUNJOP, a nossa equipe, ela não se detém exclusivamente a fazer o calendário festivo da cidade, porque aí a gente se transformaria apenas numa realizadora de eventos do calendário, né? Nós já começamos a planejar a Festa das Neves, já temos planejado o Natal deste ano e, no meio do Natal, alguns eventos fortes do calendário. Mas, além disso, nós trabalhamos também na perspectiva de valorizar a produção cultural e artística de João Pessoa no seu dia a dia. Por exemplo, nós estamos agora elaborando os editais para a lei Paulo Gustavo, que o governo federal do presidente Lula liberou para João Pessoa 6 milhões, R$ 950 mil, para a gente investir diretamente em projetos culturais que venham dos artistas, dos coletivos de artistas e das associações da cidade. Então, nós já estamos trabalhando nesses editais. Fizemos, este mês passado, cinco grandes reuniões nos bairros da cidade de João Pessoa para discutirmos o melhor uso da lei Paulo Gustavo. Já fizemos reuniões com o Conselho Municipal de Cultura para planejarmos essa linha dos editais. Então, nós temos o investimento via governo federal, nós temos os investimentos via recursos próprios da FUNJOP e da Prefeitura de João Pessoa. Na FUNJOP, nós vamos criar, por exemplo, um edital específico com recursos próprios nossos da ordem de R$ 1 milhão e R$ 500 mil para investirmos em projetos culturais da cidade de João Pessoa. Assim, em variadas linguagens, cinema, literatura, artes plásticas, culturas populares, né? Além do recurso que vem da lei Paulo Gustavo, que é do governo federal. Esses recursos da lei Paulo Gustavo equivalem a quanto? R$ 6 milhões e R$ 955 mil. Somente para João Pessoa? Somente para João Pessoa. Esse dinheiro, nós já fizemos o nosso plano de ação junto ao Ministério da Cultura, já foi totalmente aprovado, aliás, aprovamos. Em um dia, o governo federal abriu o sistema, no mesmo dia, nós colocamos o nosso projeto, no dia seguinte já estava aprovado, eu já assinei o contrato e o recurso já entra agora na nossa conta no dia 30 de junho. Que projetos assim na prática poderão ser contemplados? O telespectador que está em casa neste momento, que é um artista cultural, por exemplo, quais são os setores que vão receber esses investimentos? O que é que ele pode fazer para ter acesso aos editais da lei Paulo Gustavo aqui na capital? Olha, os recursos, eles são variados, assim. Você, todas as linguagens artísticas poderão ter acesso a esse recurso. Majoritariamente o recurso, a lei federal determina que majoritariamente o recurso tem que ser destinado 70% à área de audiovisual. por exemplo, produção de filmes, séries, minisséries ou documentários, por exemplo. Mas o restante, ou seja, 2 milhões de reais, qualquer atuação cultural pode fazer o seu projeto e pode se candidatar a ele. A lei Paulo Gustavo, eu tenho dito para as comunidades, é uma espécie de concurso. que você é artista ou você é parte de uma associação cultural, você faz o seu projeto e se inscreve no edital, se candidatando a este recurso. Nós temos até o dia 31 de dezembro para aprovar e pagar esse dinheiro. E no próximo ano, os artistas começam a desenvolver as ações aprovadas este ano. A nossa meta, e eu já combinei isso com o próprio prefeito Cício Lucena, é que nós não queremos deixar um centavo na conta da lei Paulo Gustavo. Nós vamos utilizar tudo, todo o recurso, assim como nós fizemos na lei Aldi Blanc, que nós pagamos durante a pandemia 1 milhão e 800 mil reais, pagamos 665 projetos da cidade de João Pessoa, projetos artísticos. E no dia 22, 23 de dezembro, nós pagamos todos eles e não sobrou nenhum centavo da lei Aldi Blanc, porque nós resolvemos investir tudo diretamente nos projetos artísticos e culturais de João Pessoa. Este ano, eu quero zerar o recurso da lei Paulo Gustavo de quase 7 milhões. Para isso, a nossa comunidade de artistas precisa ficar atenta aos nossos editais, participar das reuniões que nós vamos fazer nas diversas comunidades, explicando cada um desses editais, e eles precisam fazer seus projetos. A lei é assim, o artista faz o projeto, entra no sistema da FUNJOP, e aí se candidata. Nós vamos avaliar os projetos, em cima dessa avaliação é dado notas, e as pessoas são aprovadas ou não para ter acesso ao dinheiro. Você citou aí reuniões com o Ministério da Cultura, interlocuções, como é que estão aí os entendimentos com a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, e qual a avaliação que você faz dela, da atuação dela, nesse governo Lula III, e de que forma ela tem atuado para ajudar a cultura de João Pessoa? Olha, eu tenho dito em diversas reuniões públicas e mais reservadas, que desde o mês de janeiro, o setor de cultura vive um momento de muita esperança e de maior diálogo com o governo federal. A criação do Ministério da Cultura, que o presidente Lula fez, e a colocação da ministra Margareth à frente desse ministério, é um aceno grandioso para o setor de cultura. Nós hoje temos com quem conversar no governo federal, nós podemos dialogar. Somente este ano, eu já participei de mais de cinco reuniões, diretamente com a equipe do Ministério da Cultura. nos próximos dias, devo participar de mais uma reunião, agora já com a presença da própria ministra, para a gente estabelecer as prioridades da Lei Paulo Gustavo e dos novos mecanismos de acesso de recursos por parte dos municípios. Então, hoje nós temos com quem conversar, com quem dialogar, para a gestão da política pública municipal na sua relação com o governo federal. E isso é uma grande novidade, uma excelente contribuição que o presidente Lula dá ao país. O setor de cultura, Felipe, mobiliza um PIB gigante neste país. E foi durante três ou quatro anos extremamente maltratado, discriminado e criminalizado. Nós temos enfrentado esse debate e agora nós temos mais tranquilidade de conversar com o governo federal, com o Ministério da Cultura, de planejar isso. Tanto é que a Lei Paulo Gustavo tem esse fluxo tão agradável de planejamento, não tem tensão no processo e nós conseguimos estabelecer vínculos com o governo federal muito bons. Marcos Alves, diretor da FUNJOP, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa porque vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre São João e cultura aqui de João Pessoa. Tchau, 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 tchau.